Oi, gente, paz deus a todos, tudo bem com vocês? Vou dar aqui uma dica pra vocês, deixando claro que é dica, gente, tá? Não chega, ah, mas a irmã falou que é assim, não. A irmã Cassi deu uma dica lá, que, né, entendeu? Então, é frase e semifrase. Bom, trocando em miúdo, porque acho que muita gente aí já falou, meu Deus, esse assunto eu não entendo nada. Bom, trocando em miúdo, a vírgula pequena é semifrase. Você vai olhar lá, vai ter uma vírgulazinha bem pequenininha. Ali é uma semifrase. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que é uma semifrase porque ela não tem resposta. Vamos supor, o hino 404, na primeira semifrase, na porta do teu coração, né? Se você falar isso pra uma pessoa, na porta do teu coração, aí a pessoa vai ficar esperando o resto, né? Batendo está o Redentor, aí vira uma frase. Você pode ver que no final desse hino tem uma frase grande no final dessa frase, né? Por quê? É como se fosse uma pergunta semifrase e a vírgula grande seria a resposta, que é a frase, tá bom? Então, geralmente é assim, tá? É só uma sugestão. Então, irmã, a semifrase, dali até a vírgula pequena. Ou daquela vírgula pequena até a próxima vírgula pequena, né? São tudo semifrase, ó. Tá? Tudo semifrase. Agora, dali até a vírgula grande, ó, aí é uma frase inteira, tá bom? É uma frase toda. Então, você vai analisar o hino. Olhou lá a vírgula pequena, são semifrases. Vírgula grande é a frase toda. Irmã, pra que isso? Eu tava, assim, vendo um assunto. É muito depende do compositor, né? Vamos supor assim, geralmente frases e semifrases, eu acho que tem mais aonde se canta, né? Parece que aonde só toca, não usa muito. Só, vamos supor, tem uma partitura que só toca, não usa muito. Segundo o que eu entendi. Mais aonde se canta, tem que ter a semifrase, como se fosse uma pergunta, e a semifrase complementa o restante da frase. Vamos supor, assim, eu quero. Aí a pessoa vai ficar assim, eu quero o quê? Aí você vai falar, eu quero pão. Ou eu quero uma casa. Aí eu completei a frase inteira. É mais ou menos assim, viu? Se vocês prestaram atenção no hino, vocês vão ver isso. Então, pegou bem? Semifrase, são as vírgulas pequenas, que também os músicos aproveitam pra respirar, né? E as frases grandes, né? Que é a frase mesmo, é a vírgula grande, tá bom? Então, dentro do hino 404, você vai encontrar aí... Eu encontrei três semifrases, tá? E frases eu encontrei uma, duas, três... É, mais ou menos, tem umas quatro frases aí dentro. Olha, dá pra você ver. Que eu tô enxergando, tá? Se vocês verem mais aí, vocês me falam. Então, deu pra pegar bem? Simplificando aquele assunto complicadíssimo, meu Deus, que eu não sei o que que é isso. Até a vírgula pequena é frase. A vírgula grande é semifrase. Tá bom? Então, é isso aí é simples, é prático, tá? Pra eliminar esse assunto da cabeça de vocês. E aí, vai ficar de atividade aí embaixo, né? Pesquisar uns dois, três hinos com frases. E uns dois, três hinos com semifrase. E aí, também, você pode pegar isso daqui, ó. Escrever no caderno, tá? Escrever no caderno, lá, no seu caderninho de música. E coloca lá a semifrase. E aqui em cima, a frase. Tá certo? Pronto! Deu pra entender? Eu acho que deu. E aí, fica de atividade isso daí. Três hinos, pesquisa aí a semifrase e as frases, tá bom? Pra vocês entenderem um pouquinho mais. Nesse assunto, também, tem os ritmos iniciais, né? Que são os anacrúzicos, os téticos, os acéfalos, né? Mas isso aí vai em outro vídeo. Tá bom? Isso aí, eu vou fazer em outro vídeo, pra gente entender um pouquinho melhor. Deus abençoa. Fica a dica aqui pra vocês.